Imagine só você descobrir duas técnicas de aprendizado acelerado que te trazem influência em meses, não anos. E aí, aqui é o Eli, e se você tá cansado de ter que ir pra cursinho presencial, ou não ter dinheiro pra comprar aqueles cursos de megacars aí na internet, preste muita atenção porque eu vou te dar dois princípios do aprendizado acelerado aplicado a idiomas. E da onde vem essa ideia de aprendizado acelerado? Eu venho estudando faz muito tempo técnicas de aprendizado acelerado pra que você possa aplicar em qualquer área da sua vida. E eu escrevi um pequeno ebook de leitura muito fácil e aplicação imediata sobre as cinco técnicas que você precisa conhecer pra aprender qualquer coisa muito mais rápido. Eu tô prestes a lançar esse ebook, ele vai ser acessível pra todo mundo, então não se esquece de se inscrever aí no canal e curtir esse vídeo, que caso ele não tenha sido lançado, você vai ficar por dentro dele. E se ele já foi lançado, eu vou deixar o link aí na descrição pra você dar uma olhada. E aqui, eu vou aplicar dois princípios ao aprendizado de línguas pra que você aumente a sua capacidade de aprender muito mais rápido. A primeira é o aprendizado ativo. E o aprendizado ativo é uma das estratégias de aprendizado acelerado. Ou seja, você tem que engajar ativamente no material em que você está estudando. Pra você ter uma ideia, uma língua se divide em dois blocos. Input, que é todas as informações que entram, ou seja, tudo que você escuta e tudo que você lê. E o output, tudo que sai de você, que é tudo que você escreve e tudo que você fala. O aprendizado ativo tem relação com o input, ou seja, tudo que entra pra você. Pra que você possa ter um aprendizado muito mais acelerado, as informações que entram no seu cérebro precisam ser compreensíveis. Por exemplo, se eu aponto pra esse objeto, eu digo lunette, você imediatamente entende que lunette significa óculos em francês. E isso significa um input compreensível. Ou seja, o seu cérebro decodifica a mensagem e você entende o que está por trás. Então, o que você pode fazer pra melhorar o seu aprendizado ativo é, quando você for assistir uma série ou um vídeo, você tente fazer uma técnica chamada shadowing. E o que é o shadowing? Você vai olhar pra boca, pros movimentos daquela pessoa que está falando no vídeo ou na série, e você vai tentar imitá-la ao mesmo tempo que ela fala, você vai tentar falar também. E isso você vai estar se engajando no material, tendo recurso audiovisual, e ao mesmo tempo, do input compreensível, você se engaja focado no material. E se você fizer isso, pelo menos um pouco, todos os dias, você vai ver que o seu aprendizado vai melhorar muito. Pois, imagine só, quem tem a vantagem de você ter um aprendizado demorado? Geralmente são cursinhos ou pessoas que vendem cursos de inglês que você paga mensalidade, ou pelo menos você parcela. Se você tiver um aprendizado muito mais longo, é muito mais agradável pra eles, porque eles ganham muito dinheiro com isso. Só que você pode usar técnicas simples que reduzem esse tempo de aprendizado. E se o aprendizado ativo é uma das técnicas do aprendizado acelerado, o feedback é outra técnica pra você aprender qualquer coisa muito mais rápido. E o que é o feedback? O feedback é aquilo que as pessoas falam que está certo ou está errado, ou sua pronúncia está certa ou ela está errada. Essa equação que você fez está certa ou está errada? Esses exercícios de português estão certos ou estão errados? O grande livro, Make It Stick, mostra que a gente aprende muito mais quando a gente tem o feedback, quando a gente faz exercícios e quando a gente erra, mesmo falando em pronúncia ou qualquer outra coisa. Então, se você quer acelerar o seu aprendizado de inglês, não se esqueça de ter um feedback. E se o aprendizado ativo se relaciona com o input, tudo o que entra, o feedback relaciona com tudo o que sai, tudo o que você fala, tudo o que você escreve. Se você não conhece o Hytalki, você tem que conhecê-lo porque ele é uma plataforma onde você pode escolher um tutor, e esse tutor que está no mesmo nível que você, ou seja, pelo menos ele não está em uma posição deslocada de professor, ele vai te ajudar a você corrigir a sua pronúncia, a sua fala e os seus textos. E através dessa correção amiga, não deslocada, não hierárquica, você aprende muito mais naquilo que se chama negociação de sentidos. Você tem um feedback amigo e você consegue ajustar a sua pronúncia e a sua escrita. O problema de métodos convencionais com professores é que o professor se distancia em uma hierarquia e você não entende as correções dele como um feedback, mas sim como uma ordem. Então não se esqueça para que você acelere o seu aprendizado de inglês, tenha um aprendizado ativo, ou seja, todas as informações que entram, o input, você consiga se engajar nelas como fazendo um shadowing e que elas sejam totalmente compreensíveis. E também, tudo que você fala, tudo que você escreve, tenha um feedback. E o feedback é muito importante para que você possa aprender muito mais rápido. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Se o meu e-book 5 estratégias que você precisa conhecer sobre aprendizado acelerado já tiver, se o lançado vai estar aí no primeiro link da descrição. Eu fico por aqui e que Deus te abençoe.